E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreveu e beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, estou aqui mais um vídeo de Anime Last Stage no canal É, Anime Last Stage né? Então gente, hoje, ó, eu vou recomendar vocês usarem todos os códigos antes dessa grande update que vai acontecer hoje Hoje certamente ou amanhã, se no caso ocorrer alguma coisa errada Então, porque vai vir uma big update com novos personagens celestiais Eu não tenho nenhum celestial, mas tenho muito mítico, porque vai vir novos personagens celestiais Vai vir tudo do Anime Fate né? Vai vir também o Genos, o personagem incrível, vai vir muitos personagens aí Então vai vir uma update 1 muito grande Então é bom vocês focar em farmar muitas gemas, usar todos os códigos Porque certamente esses códigos, alguns, vai expirar gente Como eu já tenho o Spindle Ego e já tenho aqui o personagem Yamamoto Eu não vou pegar aqui o pena de 98 de 100 Aqui é o celestial que eu não tenho, que vocês sabem que é o Troy e o Honda Então gente, é o seguinte Eu estou evoluindo, quer dizer, estou tentando evoluir o dedo almo adesuado Que precisa para evoluir o Sokuna né? Então gente, o que o dono comentou aí Ele disse que a atualização pode ser hoje ou amanhã Se acontecer um atraso, algum atraso de algum bug, alguma coisa do jogo né? Então é o seguinte, eu estou com 5.399 esmeraldas, gemas né? Que vocês podem conseguir através de um... Ó, uma dica que um inscrito mandou para mim aqui ó Uma dica é fazer o primeiro mapa de Namek No modo Nightmare, no caso no modo difícil Eu consegui 700 esmeraldas a cada 10 minutos, só lá Então no caso, você vai no Namek TPS Você vai no TPS, você vai no modo Story Vai aqui na MEC Aqui ó, desce, desce, planeta na MEC E clicar aqui ó, ó É, pesadelo, porque aqui está em português Você clica em pesadelo e com certeza vai conseguir aí É, farmar muitas gemas e farmar muitas esmeraldas Claro, gemas e esmeraldas E aí vocês conseguirem farmar, porque assim galera Uma dica que eu dou para vocês Nessa atualização, nessa update Vai vir novas técnicas, novas técnicas passivas né? Vai vir também, esses novos celestiais E também, novos personagens Que diga de passagem, são muito bons E novos personagens que pode usar Aí, vocês podem estar usando Certamente você vai usar, porque eles vão ser meta Então gente, ó, sem mais enrolações, sem mais delongas É colocar os códigos aí para vocês Então vamos clicar aqui em códigos E colocar todos os códigos aí Funcionando perfeitamente Porque vai expirar vários Então, se vocês gostaram do vídeo Vai deixando o like, compartilhando Se inscrevendo no canal Ative o sininho Porque o vídeo vai ser de muito código E partiu códigos Então galerinha, o primeiro código que eu vou passar para vocês É muito grande Que eu sempre coloco para vocês Deixa eu só clicar aqui em configurações Eu sempre coloco aqui para vocês Para vocês entenderem Eu podia, tipo, dar um zoom, né? Para vocês colocarem, mas aí eu estou colocando aqui nos comentários Já para vocês verem Porque não são todos os códigos que são grandes assim Esse código vai te dar 11 11 techniques, né? Que dá técnicas Para vocês conseguirem as melhores passivas Para vocês colocarem nos personagens Beleza? Eu dou uma dica para vocês Surpreendente, gente A dica é Fazer muito Infinity Mode Pesadeiro Fazer as missões diárias Que além de você conseguir Esmeraldas Gemas Se você vai conseguir Também techniques, né? Se falar em techniques Eu vou colocar mais código para vocês Para vocês ficarem ricos De techniques E também de esmeraldas Vamos mais um código aí para vocês Coloca o código Fixes Um código muito fácil de se conseguir Ó Ou de colocar, né? FIXES Você vai ganhar 20 Ó 20 É É É Techniques Para conseguir passivas Mais um código aí para vocês Mais um código incrível Que é o Blas Eita Eu sempre coloco aqui, ó É o Blas Secret Um milhão Unique Play Código Play Código, né? Do jeito que está aí, ó Blas Secret Um milhão Unique Play Código Mais um código Mais um código aí para vocês Vocês vão colocar o código ShootDoll O código ShootDoll Vai te dar 500 esmeraldas 500 gemas Eu sempre falo gemas Porque é tipo gemas, né? Então aí coloca aí ShootDoll Mais um código incrível Para vocês Mais um código top Para vocês Esses aqui, ó Para você Código de unidade Então vai ter código de unidade também Sub2 Hot Sour Salserran Sub2 Hot Salserran Esse código vai te dar Essa unidade aqui Que é o GohanDrip É o GohanDrip Então você vai ganhar Esta unidade aqui, ó Então GohanDrip Então coloca esse código aí Sub2 Hot Salserran Vamos mais um código Mais um código aí para vocês Coloca o código ToAndBoy 120k Você vai ganhar Essa unidade aqui, ó Que é o Gogeta Então GohanDrip E o Gogeta Todos os personagens São exóticos Esses dois aqui Então coloca o código ToAndBoy 120k Vamos lá Mais um código Mais um código aí Para vocês Mais um código sensacional Blatop Secret Code Work Work Meu Deus Então Blatop Secret Code Work Work L F Note Subbed Mais um código aí Sensacional Os códigos que ele coloca Que eles colocam É fora do normal Olha o tamanho do código Blatop Secret Código Work Work Note Subbed Mais um código Mais um código aí para vocês Mais um código top Que é NewsTV NewsTV Mais um código NewsTV Nelctv Vamos lá Mais um código 250 esmeraldas Vocês conseguiu aí Coloca aí mais um código Mais 250 D1 S G U I C E D Então Mais um código Mais um código sensacional aí Que é o código Buff Buff B U F F B U F F Mais um código Esse código aqui que eu vou usar para vocês É o código T For T For 10k Fave Real T For 10k Fave Real Beleza Mais 500 esmeraldas Eu Tenho consciência para mim Que esse é o melhor código para vocês É o T For 1m Visites Parte 2 Ele vai dar 2.500 esmeraldas aí Para vocês aí Está conseguindo aí Girar muitas Muitas mesmo E conseguir pegar os personagens que vocês tanto querem Beleza Então T For T Y F O R 1m Visites Parte 2 Essa que eu vou passar aqui é a segunda melhor Que é a T For 1m Visites Parte 1 Quando diz assim Código é reivindicado Não existe Quer dizer que o código já foi reivindicado Então eu já reivindiquei esses códigos Então T For 1m Visites Parte 1 É o segundo código melhor Que vai te dar 1.500 esmeraldas 1.500 esmeraldas 1.500 gemas aí Para vocês Vamos lá Mais um código Mais um código aí Para vocês Iam Re Rurk Iam Re Rurk Beleza 250 esmeraldas Mais um código aí Para vocês Que é o código Sub2 Blast 524k Sub2 Blast Port 524k Mais um código Para vocês Coloca o código Sub2 BMG Tormenter 117 On Youtube Do jeito que está aí Na tela Do seu celular Do seu tablet Do seu notebook Do seu computador Então Use esse código Sub2 BMG Tormenter 117 On Youtube Beleza Vamos Chegando ao final Dos códigos Vamos Chegando ao final Dos códigos Sub2 Codinex 77k Mais um código Para vocês Mais um código Incrível É Sower for Delay Sower for Delay Que vai dar 500 esmeraldas Sempre eu clico aqui Gente Porque as vezes Eu coloco E não uso o código E as vezes Eu tenho uma sorte Grande de ter Ganhado Esmeralda Mas nenhum Até agora Já usei todos Vamos para os últimos Códigos Releaze É muito fácil Releaze Esse jogo Já tem 44 mil Plays Jogando Releaze Re Le 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 Releaze Re Le As Mais um código Para vocês Mais um código Incrível Para vocês Que é o código Final Delay Final Delay Mais um código Top Para vocês E esse foi o vídeo Gente Vocês gostaram Do vídeo Dicas importantes De como você Formar muito rápido No Infinite Mode Você vai conseguir Muitas coisas Se vocês viram Tem Game Pass Pacote de iniciante VIP 1 VIP 2 Pacote de montaria Em breve 500 esmeraldas E é isso Deixa o like Compartilha Inscreve no canal Ativa o sininho Vamos dar salve Para aqui Deixa eu ver Cadê Cadê Que é o Slowsing Slowsing Resuquem E VF Underline Voltou Então é isso Deixa o like E valeu Tchau Tchau